Márcio! Tini, e com razão, o Pisa do Rio! Ihhh! Para o CTN! Mas eu me paro, mas eu me apaixonou Pela pessoa errada, mas eu me apaixonou Mas eu me apaixonou Minha princesinha não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E é porque eu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e vim vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender Com meus olhos, sem olhar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender Com meus olhos, sem olhar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Vamos lá, CTN! Vamos lá, CTN! Vamos lá, CTN! E olha o que eu me pará Mais uma vez Mais uma vez o coração se apaixonou Pela pessoa errada E como eu ia imaginar No lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E é porque eu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e vim vai ver E é porque eu desprezo que eu sinto por você Nada disso você vai entender Com meus olhos, sem olhar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo, sem jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Bora, CTN! Bora, CTN! Bora, CTN! Que isso aí! Bora, CTN! Bora, CTN! Carvalho! A BELHOTE EXTREMADO NO YOUTUBE AS MELHORES PAGAS DO CÉ ENCONSENTO LÁ Bora, CTN! Bora, CTN! Bora, CTN! Bora, CTN! Bora, CTN! Bora, CTN! Vamos, dá, CTN! Tchau!